Próximo em Alan Wake, Alice, Edith Cato, por favor, ajudem-me a fazer um episódio de Alan Wake remasterizado aqui no PS5. Caramba, Barry, você vai matá-la! Você é meu melhor amigo, e eu estou preocupado que você não está certo na cabeça. O Ransom é o melhor que você está cagando, né, Barry? Aconteceu o jeito que estava naquela página, tão escuro. Eu só encontrei um pouco de páginas. Eu quero o todo o manuscrito. A deadline está em dois dias. Eu encontrei a página do Sr. Wake. Boa, Barry. Como ela pegou suas mãos no manuscrito, de qualquer forma? Eu não sei, ela é responsável. Eu disse que você estava muito difícil com ela. Escute, eu encontrei todas as coisas interessantes enquanto eu estava procurando. Sim. Sr. Wake, é o Sharon Brinker. Nós temos um agente FBI aqui, Agente Nightingale. FBI? Estou ansioso por ver você. Desculpa o palavreado. Ok, eu vou lá, Sheriff. O Nightingale é o que vai... ...papainha na gente, né, a gente leu aí no manuscrito. Se a gente tem que seguir ele, a gente não vai seguir ele pra provavelmente pegar uma grafitia de café aqui por aqui. Aqui por aqui é bom, né? Redundante no mínimo. Galera! Cala a boca, Barry. ... 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 E É ... ... ... Estranho Aí, estamos chegando pelo menos, né? Estamos chegando É, não tem mais nada não Mano, por que o cara fica parado, velho? Pelo amor de Deus, cara, tu não está fazendo merda nenhuma Mó lerdo da porra, velho Esse aqui é o trailer da Rose Você me interessa perguntar o que você quer com ela? Estamos aqui apenas para falar com ela, amigo Apenas conversar Pois é, mano, mas daí a A Rose, ela está com o capiroto no corpo, né, velho? Aquela veinha lá É a parte mais assustadora do jogo Vamos lá, gente Fazer o que? Bate aí Por de casa Bem-vindo ao... Ao... Oh, querido Mr. Wake Eu... Estou muito feliz que você esteja aqui Rose, você tem meu manuscrito? Oh... Oh, sim Sim Por favor, venha Ela está totalmente controlada, velho Ela está totalmente controlada, velho Ei, isso é realmente bom Meu Deus, o que tem nesse chave? Rose, sim Meu manuscrito, eu realmente preciso Eu entendo, eu sei o que você precisa Uma muse para te inspirar Oh, para Barry Ela não tem nada Sim Ah... Ei, Al Al, o que... Oh... Barry O que? Cara, era óbvio que essa bebidinha tinha... Substâncias É que piada É que piada É que piada Eu insisto Estou falando Estou falando, gente Você tem que ter a luz Tira a luz Tira a luz Que isso, cara? Volta para o trabalho, garoto Ah, porra, mano Eu ia falar, né? Por que a gente não sai de dia investigar e tudo mais? Oh Tá, beleza Mas Zane... Ela literalmente tá meio que controlando a gente, né? Nossa, o Barry tá acabadaço lá ainda Mano, a Rose é fãzaça do Alan Wake, olha isso aqui, velho Tá, vamos lá, né? Tá, vamos lá, né? Tá, vamos lá, né? Mano, o que que eu vou fazer com esse gordo, mano? Vai cagar, velho Vai cagar, velho E eles estavam lá por horas, muito perto do nosso quarto normal Ele chegou pelo telefone e ligou o estacionário Não havia tempo para gastar A polícia vai vir atrás de nós Mas aí o que que a gente tem que fazer aqui? Ir até o carro, beleza Pra ir até o carro, mano, a gente vai ter que voltar pela cerquinha, né? Essa cerquinha aqui Oh, radinho Ah, pulinho Caraca, mano, mas eu não sei se tá tudo certo aqui, não Dá pra pegar esse carro aqui? Não rola, né? Carro específico nosso Ah, o Randolph tá ali, pô Eu imagino... Eita, já chamou a polícia Deus sabe o que você fez com essa pobre mulher Esse é o Agent Nightingale, FBI Pegue ele, Hemingway Você está sob arresto Você mova um músculo, eu vou desligar Né? Meu Deus, velho Deus, velho Deus, velho Deus, velho Nunca Que viagem Que viagem Eu não consegui perder minha apoiência com o kidnapper Diga-se, Mr. Wake Vamos lá Vamos lá Não saia 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 Aqui não Ah, Zé Dando caldo pro Alan Wake aqui, hein, gente Bicho tá pegando Não, meu amigo Atira em nós, não Mano, e o que é aquele cara ali parado ali em cima? É inimigo, não é? Meu Deus, velho Estão descendo o chumbo em nós O que é isso, cara? Tá, mas eu acho que agora a gente Meio que despistou a polícia, né? Ele está vindo! Vamos, pessoal! Precisamos de cair ele! Ou pelo menos está com o cara Mais uma página do manuscrito A presença obscura dorme A escuridão que pôde a pele de Barbera Jagger A pele de Barbera Jagger dorme Ficou felizmente em um lugar escuro Que era sua casa e prisão Ela estava com fome e com dor Ela soou de suas noites de glória Quando o poeta A escritura chamou-lhe das profundas E deu-lhe um pouco, terrível De poder e de liberdade As estrelas de Rock A escuridão de rock A escuridão A escuridão Foi com a hélice na cabana Mas aí eu pergunto Por que diabos A véia apareceu pra gente Pra início de conversa? Que isso, mano? Que isso, cara? Por que eu estou vindo pra cá? Simplesmente pra pegar Uma página do manuscrito Ó, Rose visitada Pela presença obscura Olha só Que isso, velho? Que isso, velho? Puta merda, mano Alguém nos ajude Pelo amor de Deus Agora eu acredito Que já possa ter aí Garrafas de café Pra gente pegar, né? Ficar meio que atento Mano A gente nem lanterna tem, velho Coisa tá feia, viu? Nem lanterna a gente tem, galera O homem tá cansado, velho O homem tá cansado, velho O que é isso? Tá Será que é policial usando o flare, mano? É É policial mesmo A gente ainda tem que fugir da polícia, cara Cara, isso aqui vai dar ruim Mano 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 Tão atacando os policiais, gente Ah, porra, galera Tá estourando até o... Esse horror foi em todos os que eu fui Me enciclando Os policiais não tomaram uma chance Eles estavam atrás de um escritor Não um monstro Caraca, mano Não é a gente, mano Paletó de lã Não é a gente, mano Não é Claro, pode ser que seja por conta das histórias do Alan Wake, mas Tem mais aí nisso que a gente sabe, galera Tem mais coisa aí, mano Tem mais coisa aí Caraca, mano Olha os corvos Metendo o cacete ali, velho Meu Deus, velho Os corvos derrubaram o helicóptero Sim Os corvinhos mesmo Ah, porra, velho Viu tudo Caraca, gente Perigo, hein Perigo, galera Vamos usar isso aqui Vai dar pra ver lá o... Quer que dá o zoom? Ah, aqui É tipo um posto de gasolina lá? O que a gente tem que olhar aqui, mano Algo em específico Além daquilo lá, mano Não é que não, né Tá, mas aqui acho que vai ter uma lanterninha pra gente Pelo menos Rádiozinho Não é que não Agora a polícia tá com o Barry, mano Não acredito, velho Não acredito, velho Olha aí, mano Parece que o agente Nightingale é um bebum também Ah, o que parece Ah, aqui, ó Vai ter que ir lá pra aquela torre se pá, galera Radio Station Tá, pra lá que a gente vai, então Pô, eu achei que a gente ia encontrar aqui uma lanterninha Pelo menos, mano A gente tá sem nada Aí, claro, né Graças ao design do jogo A gente não encontrou inimigo ainda Eu não vou nem correr muita Eu não vou nem correr muita Tá E até a torre, então Daqui Bora pra estação de rádio Vai estourar ou não? Caraca, mano Entendi A gente não consegue abrir Porque a sombra, enfim Tá na... Tipo, não tá deixando Tá, a gente vai ter que usar Essa parada aqui Mais uma garrafinha de café Mano, eu precisava de uns Uns itens loucos aí, pô Meu Deus, galera Como é que a gente vai se virar sem uma lanterna, mano? Ué, deu ruim de novo Entendi Ah Pronto Botamos o bagulho pro lugar, velho Bora correlar rápido agora, então É isso? É isso, né? É isso, né? Fechou Perdemos aí o... O lofote, mano Meu chapéu Ai, rapaz Eu tava falando antes O bagulho não nos deixa, né? Tipo, fazer uma exploração de dia A mulher nos drogou Aí a gente acordou de noite Vai fazer o quê? Vamos de noite, então, né? De noite será Eu acho que eu havia uma caixa ali, ó, gente Será que é o caminho aqui mesmo? Meu Deus, de novo Tá, beleza Tá, tá de boa Tá de boa Vou vir aqui pro fundão, galera Aproveitar que não tá aparecendo inimigo A gente consegue explorar de boa, né? E aqui tenemos uma lanterna Agora a coisa começa a ficar séria, galera Caraca, que barulho foi esse, mano Caraca, que barulho foi esse, mano Caraca, que efeito sonoro do capeta, véi Desgraça Temos aqui Granada de atropamento R1, vem aqui R1 pra arremessar Beleza Vamos falar mais no rádio? R1, isso é o Sheriff Breaker Report, over R2, vem aqui Eu preciso de report Over Come on, galera Talk to me Come in, please Over Puts, véi Até os policiales tão Maus lençóis, né? Ah, tá feia a coisa, galera Tá feia a coisa Tem nada pra lá, não Não queria enfrentar muito inimigo, véi Cara Os policiais viraram Meu Deus Toma Cretino Tô se achando demais já, né? Tô se achando demais E de novo, né? A gente perdeu todas as nossas armas Lembra que eu comentei com vocês Essa peculiaridade Engraçadinha? É, galera Não é fácil, mano E aqui é outra chamada Você está no KBFFM Com o Pat Main É o Bill Peabody, Pat O que está na sua mente, Bill? Bem, eu vivo perto do trailer Pat, e tem um grande rancos Que acontece lá É, não é fácil, galera Não é fácil Não é festinha, não A coisa está séria mesmo, galera A coisa está séria Você está no KBFFM 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 Toma Toma Meu Deus, galera A gente detonou de geral ali, véi Mais uma página do manuscrito Rose tocada pela presença obscura Rose foi perdida em uma terra de sonho Onde tudo foi desenhado em correntes e correntes Nossa, é por isso que ela fala Caralho Caralho Coitada, mano Ela está sofrendo, tá ligado? Ela está sofrendo de verdade, mano Não é brincadeira, não Eu achei que ia dar para subir aqui em cima Mas não vai rolar, não Toma Retinada Caraca, mano Está safe nesse carro aqui? Não vai Isso aí foi uma ova, véi Eu ia falar Eu ia falar Morri, mano Não deu tempo de puxar a granadinha Puta que pariu, véi A gente vem do nada, velho Ok Você ouvirá Calma aí A gente pegou os itens ali ou não registrou? Pegamos 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 Você vai ganhar o primeiro Toma 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 Tretino Bundão Difícil também de encontrar, né galera? Se tem aqui mais Algum item para a gente pegar A parada é indo de boinha, velho E aí se precisar correr a gente consegue Tretino Fazer Como vai Se tem aqui mais Daí Que Tretino Tretino Que Tretino Pronto. Pronto. Tamo de boa, tamo de boa, galera. Caraca, mano, é muito assustador isso, vei. Ó, chegamos aí na... Na estação, né? Ufa! Ufa! Agora, questão é... Ficou algo pra trás ali, mano? Uma garrafa. Fiz o caramba! Toma! Aí, ó, teu freeze. Fica parado tu, rapaz. Quer mandar nos outros? Tá de sacanagem, velho? Tá de sacanagem, meu amigo? Só dando uma olhadinha aqui, galera, que eu tô com a impressão que tem algo pra cá, velho. Tem algo nessa pedra muito louca aqui, velho. Olha, seria um bom lugar pra ter uma garrafa. Vai dizer. meu sentido gamer aqui, né? Sempre atento. Seria um bom lugar. Corre, Alan! Tá cansado por quê, meu filho? Fez nada o dia inteiro, pô. Tava dormindo lá, amanhã te drogou. Caceta, velho. Caceta, velho. Maluco lento, velho. Essa mecânica de cansar é chata, velho. Chata! Né? Respeitar é o jogo, né, mano? Ok. Ok. Tá. Antes de a gente falar com o rapaz, tá ali dentro, né? Vamos ver o que mais que a gente encontra por aqui, galera. Eu vi já uma garrafinha. Tinha. The Night Owl. O dia da noite. Tá. Tá. Agora, será que o Wayne vai querer me ajudar? Tem que ficar a delegacia aqui, né? Tô fechado aqui, mano. Tô fechado aqui, mano. Tô fechado aqui pra uma entrevista. Ô, rapaz! Que isso, mano? Não entra aí, não. O cara é sobrenatural, velho. Tô fechado aqui. Tô fechado aqui, Dan Brown. Tô fechado aqui. Dan Brown? Tô fechado aqui. Tô fechado aqui. Tô fechado aqui, né? Tô fechado aqui. Jesus! O que é isso, mano? O que é isso, mano? Tem um cidadão ali. O Agente Nightingale é o louco da pedra, velho. Meu Deus, velho. O homem tá se matando, velho. Ai, caralho. Eu vou te pegar, mesmo se ele me matar. Você me ouve? Você me ouve, HB Lovecraft? Eu tinha caído por tantos cerdos, que era ridículo. Isso é o que você recebe por chamar um livro de desespero. Provavelmente foi bom que eu não tinha a chance de contar o Maine onde eu ia. Eu teria que perder os policiais e encontrar meu próprio caminho para a mina. Caralho, mina ainda, velho. Mas achei legal ali o agente chamando a gente de HB Lovecraft. É um grande escritor, né, galera? De histórias assim, de terror e tal. Bacana. Nightingale olhou na estação de rádio. Nightingale olhou pela janela do estúdio do estúdio e nos verdes escuros. Ele voltou. Começou a sair, mas o Maine pegou o seu braço. Pessoal, você quase me atingiu. Você não atingiu golpes contra pessoas assim. O que é o que? Nightingale abriu o seu braço. Ele saiu. Seu checo se derrubou com inveja e humilidade. Ele podia ter matado o velhinho, né? Ahn... Olha lá o trenzinho passando, galera. Inclusive, lá me parece ser... Ó, algo brilhando. A gente deve ter que descer lá, eu acho, né? Só queria uma arma, mano. Ficar mais de boa, sabe? Corre, meu filho! Não, não, não! Ufa! Ufa, ufa, ufa! Aqui! Pronto, galera. Agora a gente tem uma arminha. Delícia, maravilha. Tá bom. Toma! Toma! Os bundão. Não havia razão sensível para a companhia de trabalho para estar aqui. Era quase como se eles haviam deixado para alguém como eu usar. Doce! Cara, mas aí... É muita conspiração, Alan. Alan do céu, Alan do céu. Você está maluco, velho. Eu sinto que a gente deixou algo para trás aqui, galera. Tô aqui pra cima, quem sabe, velho. Parece, né, mano? Ou será que aqui é de onde a gente veio, mano? Será que eu tô bem louco aqui de onde a gente veio? Não, a gente não deu toda essa volta aqui, não. Caralho, galera, eu tô perdido. Nossa, eu vou passar muita vergonha se aqui for de onde a gente veio, velho. Mas eu não lembro de a gente ter descido tudo isso, não, cara. Eu realmente não me lembro. Ah, só que quem sabe a gente... Bom, vamos ver. O importante é que aqui não aparece inimigo. Como que eu troco... Deixa o marcado assim. Ah, deixa o marcado assim, daí troca pro outro, troca pra cá. Beleza, entendi. Chegando na torre, cara. Agora, o porquê que a gente tá vindo pra cá é outra história, né? Olha aí. Olha aí, galera. Olha aí onde a gente veio. Página do manuscrito. Walter briga com o Danny. A porra. Cara, eu tô confuso no nome dos personagens, sabe? Tipo, quem é o Walter, velho? Walter White? Bom, aqui em cima só tinha o manuscrito, é isso mesmo? A gente subiu tudo isso pro manuscrito. O que eu vou fazer? Inclusive, galera, no capítulo 1 a gente pegou todos os manuscritos possíveis e no capítulo 2 faltou só um. Então, a gente tá indo muito bem aqui na, né? Coletar os itens perdidos. Caraca, agora tem que descer tudo, mano. No final das contas, eu não estava tão louco, né, gente? Se quer vir, vem. Se quer vir, vem. Mas vem com coragem. Não vem se cagando, não. Não vem se cagando, não. Se quer vir, vem. Corvinho safado. Estão achando o quê, velho? Só porque nos ajudaram com o helicóptero, agora... É, acho que pode tudo. Estamos de boa, estamos de boa, estamos de boa. Aí, chegamos na parte de baixo novamente. Vamos correr até o carro ali com a luz? Estamos de boa. Estamos de boa. Estamos de boa. Beleza, tudo bem. Carrega aí tudo. Bora sair correndo agora, né, galera? Tudo certo, galera, tudo certo. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui agora, ó. Pelo visto, a gente tem que ligar tudo. Mais armas. Escopeta. Pronto. Caraca. A escuridão controla os possuídos. Estamos bem? Estamos bem? Matamos geral? Fica de novo aí, meu filho. Cara, aqui foi bom, né? A gente utilizou bem aqui a... A mecânica do lugar, velho. Então, por que a gente pode vir aqui em cima da casa? Para não ser atingido, obviamente, né? Você é burro? Você é burro, mano? Tá, estamos de boa. Vamos recarregar aqui nossas armas. Tem algo brilhando para lá, ó, galera. É um manuscrito. Vamos até lá. Deixa eu ativar isso aqui. Para utilizar na volta qualquer coisa. Não sei se vai ter inimigo, né? É melhor prevenir do que remediar. Vamos ver. Wake atacado por uma escadadeira. Que isso, cara? Que isso, cara? Agora vai vir uma escadadeira. Não. Sei lá o que eu estou falando, velho. Mas lá no início do jogo teve um caso assim de... Eu acho que é uma escadadeira que chama. Vamos ver qual vai ser agora, né? Pega o jarro. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Mais um manuscrito. Sarah desconfia de Nightingale. Com certeza, né? O cara está trabalhando bêbado, velho. Foi no jeito em que ele flashou sua carta. Pegou o rank. O olhar em seus olhos quando ele queria respostas. Onde estava Alan Wake? O que era sobre um acidente? Onde estava sua esposa? E, mais importante, por que ela deixou Wake ir? Ele não respondia as perguntas. O negócio federal era tudo que ele ia dizer. O que é esse cara? Que maluquice é essa, meus amigos? Pega as munição aí, meu garoto. Pega as munição. Opa! Olá? Olá? O cara mais forte que eu conheci. Alice? 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 Alan? Alan? Eu estou muito medo. Isso me mantém no escuro. Por favor, me ajuda. Eu vejo você, Alan, e não é você. Alas? 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 Eu estou aqui. Alas? 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 Dica... Alas? Que bom, cara. Que bom! Que bom, velho? A gente está precisando mesmo, viu? Pega as munições aí, e aqui está o baúzinho. Sinalizador Ah, peguei uma pistola, sinalizador e um monte de coisa Caraca Não, meu filho É isso? Pera aí, esses cretinos aí Mano, eu tomei um golpe à toa ali, velho A desviada desse jogo é muito esquisita, galera Às vezes não é nem culpa minha, sabe? É que demora realmente Pá, eu quero desviar, pô, demora pra desviar Aí a gente acaba tomando E aí, vocês teriam coragem de subir nessa ponte aqui, velho Olha essa porra, mano E é aqui que a gente vai ser atacado, não vai? Eu acho que é, mano Foi falado? Olha lá, tá vendo? Ah, é o trem É isso, velho Olha o tubo aí A escuridência que estava procurando me Estava muito forte E estava levando tudo em sua paixão Agora eu vou por onde? Por aqui? Tá a porra, velho Meu Deus, me mataram, velho Me mataram, os tubos me mataram, cara Que que é isso? Eu esperava que eu pudesse encontrar um carro de lá Como assim, velho? Como assim, velho? O que que eu vou fazer ali, mano? Eu vou tacar uma flecha, velho Ou sinalizador, né? Mas eu vou tacar uma flecha, vamos ver Flashbang Pá Vê se vai funcionar Caraca, assustador isso, né, gente? Até o ambiente está maluco, né? Porque o me procurando estava crescendo mais forte E o levando tudo em seu caminho E o que eu vou tacar Vá, velho Vá, velho Vá, velho Vá, velho Vá, velho Vá, velho Vá 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 Eu vou agora? O que é isso, mano? Tem mais alguma peça possuída aqui que eu não estou vendo? Sai correndo, velho Sai correndo, mano Capiroto, velho Tá, tudo certo Tá tudo certo, tá tudo certo Os treco do capiroto estão jogando em nós, velho Demônio Exorcista isso aí, rapaz Que porra é essa, mano? Não estou curtindo essa parada, não Vamos ver aqui Ufa Eu acolhi a porta aberta, bem no seu cara Ele pediu para eu abrir a porta Verdade, o cara achou que eu realmente pensaria que eu ia obter Eu não tinha medo de deixar Não tem culpa, nem por ele Eu tooki um momento para salvá-lo o grito Eu perguntei que eu tinha um sorriso no meu cara Isso foi tudo que eu tinha tempo para A presença escura estava dentro da loja com mim Caralho, mano, mas qual que é... A linha do tempo dessas páginas é difícil de entender Geralmente é um pouquinho antes, né, galera Que a gente pega elas e aí depois acontece Ele foi uma inspiração para mim Eu pensei sobre todos os objetos inanimados que tinham chegado a vida em seus livros Não tem ninguém seguro em uma boa história de horror Certamente não é o protagonista Isso é o que faz eles divertidos Isso foi tudo o que A escuridão poderia possuir tudo E ela estava ficando mais perto Oh, lanterna mais resistente Ele não está querendo trocar, não, velho Mano Agora tu trocou, seu cretino O que é isso, velho? Tá, uma lanterna melhor Isso é bom, isso é bom E aqui a garrafinha de café Né, tem que pegar Beleza Tudo certo, né, gente? Tudo certo Sem estresse Tudo certinho, tudo certinho O que tem aqui para a gente? Ação e pilha Pilha está no máximo Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Siempre Você chegou a uma Beleza. Fechou. Matamos. Beleza, tudo certo aqui, gente. Tudo certo aqui. Carrega tudo, recarrega tudo. Essa portinha não abre. Puxa o chapéu. O bagulho está muito louco, meus amigos. Aprendendo um lugar nada sem o peito aqui, né? Beleza. 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 Ufa. Ufa. Tá da hora essa parte do jogo, mano. Na luz, você pode machucá-los. Essa dica seria boa lá no início do jogo, né? Tá. Ligar o radiozinho? Ah, não dá pra ligar esse rádio, não. Geralmente dá pra ligar os rádios, né? A televisão dá. Será que é essa televisão, mano? Tá bala nela. Não destrói. Muito pouco, as estrelas estão direto. Em Nightsprings. Nightsprings. Uma série, né? Beleza, gente. É isso pelo episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui de Alan Wake remasterizado pra vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí, que é muito importante pra apoiar o conteúdo e chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal pra continuar vendo a série, caso você ainda não esteja inscrito. Então, seja muito bem-vindo. E vire membro, galera. Virando membro, você ganha algumas recompensas e ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo aqui no YouTube também. Eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima. Valeu, um abraço. E até mais. Tchau, tchau, tchau.